Sauda do canal Lúcio Concursos, estou chegando aqui com mais um vídeo para vocês e dessa vez eu quero falar do concurso da Guarda Municipal de São Lourenço da Mata no estado do Pernambuco, certo? Antes de começar o vídeo eu quero pedir as pessoas que ainda não são inscritas no canal aí que se inscrevam que ative o sininho para receber as notificações e que deixe o like para fortalecer o nosso canal Vamos ao vídeo No estado do Pernambuco, a Prefeitura de São Lourenço da Mata anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público organizado pela IUP com o objetivo de preencher 30 vagas além de formar cadastro reserva com profissionais do ensino médio De acordo com o edital, as oportunidades serão para os cargos de Guarda Municipal Municipal Masculino, que será 25 vagas e Guarda Municipal Feminino, que será 5 vagas Ao serem admitidos, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornada de 40 horas semanais Referente à remuneração, o salário base é de R$ 1.390 Os interessados podem se inscrever pela internet no período de 26 de setembro, que já passou Até o dia 23 de outubro deste mês 26 de setembro, começou as inscrições E vai até o dia 23 de outubro deste mês Então ainda tem aí poucos dias, uns 15 Mais ou menos isso aí Então os interessados têm que ficar atentos Certo? As inscrições deverão ser feitas no site da organizadora As inscrições só serão validadas mediante o pagamento da taxa do valor da inscrição Que é de R$ 120 Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados em 4 fases Sendo elas a prova objetiva de conhecimentos Prevista para acontecer no dia 4 de dezembro de 2022 Vai ter também a avaliação de exame de saúde Exame de capacidade física, o TAF E a avaliação psicológica Informações complementares podem ser obtidas Tanto no site da organizadora Quanto no site da prefeitura do município Aí fica a critério Aí está mais uma oportunidade Para as pessoas que pensam em entrar no serviço público O concurso da Guarda Municipal de São Lourenço No estado do Pernambuco São 30 vagas Tanto por sexo masculino quanto por feminino Então agora é só correr para o abraço Falar aqui um pouquinho da cidade Da cidade de São Lourenço da Mata São Lourenço da Mata É um município brasileiro do estado do Pernambuco Que está localizado na região metropolitana de Recife Essa cidade faz divisa com Ela faz divisa com Ela faz divisa com Paudalho Camaragibe Xande Alegria Jabotão dos Guararapes Moreno Moreno Recife E Vitória de Santo Antão Então Faz divisa ali com vários municípios Essa cidade Ela foi fundada no ano de 1554 Então ela tem 468 anos O prefeito da cidade é o Vinícius Labanca É o Vinícius Labanca Ele é do PSB A população do município é de 114.910 habitantes O númerozinho até é razoável Então aí é o município de São Lourenço da Mata No estado do Pernambuco Falar um pouquinho também da banca que está organizando aí esse concurso A banca que organiza esse concurso É a IUP A IUP É Uma banca aí que já fez vários concursos Né Principalmente aí no estado do Pernambuco Quero dizer às pessoas que vão fazer esse concurso aí Que a gente tem aqui Concursos de Provas de concursos anteriores que essa banca realizou É Não do cargo de guarda municipal Mas temos de cargos aí Do ensino Do ensino médio Que dá pra você tirar uma base Né E identificar ali mais ou menos qual a metodologia que a banca usa em suas provas Então Aquelas pessoas que são inscritas aí no canal E que desejem É Fazer esse concurso E Tenham interesse em adquirir essa prova pra estar estudando É só Informar aí nos comentários Que a gente dá um jeito De estar enviando essa prova pra vocês Eu tava pedindo em meus vídeos anteriores Pois aí eu pedia que a pessoa colocasse o e-mail nos comentários E aí eu enviaria a prova pelo e-mail Mas só que o YouTube É Não está mais aceitando que se coloque o e-mail nos comentários aí Então a gente tem que ver uma forma de estar enviando Eu tô pensando em outra forma de estar enviando as provas Mas Você que tiver interesse Se for inscrito no canal e tiver interesse Põe nos comentários aí Que a gente vai achar uma forma É De estar enviando essas provas pra vocês Estar estudando É Vendo Uma É A metodologia que a banca Trabalha Tendo noções de como A banca Elabora suas questões Então é isso aí Pedir mais uma vez As pessoas que não são inscritas no canal aí Que se inscrevam Que ativem o sininho Pra receber as notificações Deixa o like aí Pra estar nos ajudando Valeu Um abraço